É isso aí, quando beber lembre de mim, paixão Fizemos tanto fora mesmo, mas uma noite dessa resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir, pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã, não ligou e nem mandou mensagem, acho que não mereço tanta sacanagem Quando bebe não lembra de mim, e nem sente saudade Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Fizemos tantos bônus, mas uma noite dessa resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir, pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã, não ligou e nem mandou mensagem, acho que não mereço tanta sacanagem Quando bebe não lembra de mim, e nem sente saudade Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra Quem entra igual e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra Quem entra igual e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Quem entra um gol e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Quem entra um gol e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora A CIDADE NO BRASIL 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 DECOLOU MÚSICA MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 A galera tá chegando, vai rolar o carnaval As meninas do colégio, são novinhas, são moral A cerveja tá tricando, já chegou o carro de som O DJ tá detonando, e as gatinhas tão dançando aí Desce novinha, desce novinha, desce novinha Assim papai vai passar mal Desce novinha, desce novinha, desce novinha Assim papai vai passar mal Assim papai vai passar mal Oh rapaziada, aqui não tem conceito, eu tô é muito doido, eu gosto da zoada Oh rapaziada, tá todo muito bebo, aqui não tem conceito, eu gosto da zoada A galera tá chegando, vai rolar o carnaval As meninas do colégio, são novinhas, são moral A cerveja tá tricando, já chegou o carro de som O DJ tá detonando, e as gatinhas tão dançando aí Desce novinha, desce novinha, desce novinha Assim papai vai passar mal Desce novinha, desce novinha, desce novinha Assim papai vai passar mal Desce novinha, desce novinha, desce novinha Assim papai vai passar mal Assim papai vai passar mal Vai bombar! Perto pisadinha, perto pisadinha Avisa a galera, vai todo mundo lá Mais um fim de semana que a festa vai bombar Avisa a galera, vai todo mundo lá Mais um fim de semana que a festa vai bombar Tudo tá no ponto, tá chegando aí uma caminhonete de cerveja O varedão batendo, toca pisadinha Muita moda sertaneja Só convidei as top, veja só como é que é A festa tá bombando, tá lotada de mulher Que as mina quer mexer, as mina quer dançar Bora beritar, bora beritar Desça aí pra mim uma caixada e hoje pá Que a festa vai bombar E tá bombando, tá bombando, tá bombando Mais um fim de semana e a festa tá bombando E tá bombando, tá bombando, tá bombando Só tem top na balada e o sol tá estourando E tá bombando, tá bombando, tá bombando Mais um fim de semana e a festa tá bombando E tá bombando, tá bombando, tá bombando Só tem top na balada e o sol tá estourando Só na pisadinha Só na pisadinha Avisa a galera, vai todo mundo lá Mais um fim de semana que a festa vai bombar Avisa a galera, vai todo mundo lá Mais um fim de semana que a festa vai bombar Tudo tá no bom, tá chegando aí uma caminhonete de cerveja Com o aredão batendo, toca pisadinha Muita moda, sacaneia Já convidei as top, veja só como é que é A festa tá bombando, tá lotada de mulher Que as mina quer mexer, as mina quer dançar Bora beritar, bora beritar Desça aí pra mim uma cansa de olivar Que a festa vai bombar E tá bombando, tá bombando, tá bombando Mais um fim de semana e a festa tá bombando E tá bombando, tá bombando, tá bombando Só tem top na balada e o sol tá estourando E tá bombando, tá bombando, tá bombando Mais um fim de semana e a festa tá bombando E tá bombando, tá bombando, tá bombando Só tem top na balada e o sol tá estourando E tá bombando, tá bombando, tá bombando Faz um fim de semana e a festa tá bombando E tá bombando, tá bombando, tá bombando Só tem dope na balada e o som tá estourando Vou chorar, vai doer Se eu ficar sem você Repeta o pisadinho, repeta o pisadinho Pra tocar no coração, vai chorar E sai das malas, não vai embora, fica comigo Não percebeu que sem você eu não consigo Se tudo passa, a vida passa Mas o amor que eu sinto por você não Não vai embora, não me abandone O que é que eu vou fazer com essa solidão? Diz pra mim que não vai ser o fim Diz pra mim Vou chorar, vai doer Se eu ficar sem você Vou chorar, vai doer Se eu ficar sem você Pra falar de amor Eu tô pisadinha E sai das malas, não vai embora, fica comigo Quem percebeu que sem você eu não consigo Se tudo passa, a vida passa Mas o amor que eu sinto por você não Não vai embora, não me abandone O que é que eu vou fazer com essa solidão? Diz pra mim que não vai ser o fim Diz pra mim Vou chorar, vai doer Se eu ficar sem você Vou chorar, vai doer Se eu ficar sem você Vou chorar, vai doer Se eu ficar sem você Vou chorar, vai doer Se eu ficar sem você Pra falar de amor Beto pisadinha Beto pisadinha ao vivo É mais um dia Eu aqui no bar Bebendo só pensando nela O coração tá doendo O louco de saudade dela É mais de trinta dias Apaixonado Eu tô ficando louco Desesperado Diz aí O que é que eu vou fazer Eu vou pedir mais uma pra beber Diz aí O que é que eu vou fazer Eu vou pedir mais uma pra beber Garçom, desce pra mim Umas dez garrafas Que hoje eu vou beber Até encher a cara A paixão tá no limite Vem bebendo passa Por isso eu vou beber O uísque e cachaça Garçom, desce pra mim Umas dez garrafas Que hoje eu vou beber Até encher a cara A paixão tá no limite Vem bebendo passa Por isso eu vou beber O uísque e cachaça Bom demais É mais de um dia Eu aqui no bar Bebendo só pensando nela O coração tá doendo O louco de saudade dela É mais de trinta dias Apaixonado Tô ficando louco Desesperado Diz aí O que é que eu vou fazer Eu vou pedir mais uma Pra beber Diz aí O que é que eu vou fazer Eu vou pedir mais uma Pra beber Garçom, desce pra mim Umas dez garrafas Que hoje eu vou beber Até encher a cara A paixão tá no limite Nem bebendo passa Por isso eu vou beber O uísque e cachaça O uísque e cachaça O caçom, desce pra mim Umas dez garrafas Que hoje eu vou beber Até encher a cara A paixão tá no limite Nem bebendo passa Por isso eu vou beber O uísque e cachaça O uísque e cachaça O uísque e cachaça Hoje nós vamos secar o baio, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, vai beber sem parar Hoje nós vamos secar o baio, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, e sou eu quem vai pagar E o cheiro derrama, com o beco pisadinha Vou dar um grito aí, quem gosta da balada, que gosta de mulher e cerveja gelada Vou dar um grito aí, só quem for solteiro, que veio pra curtir a pegada do vaqueiro Vou dar um grito aí, quem gosta da balada, que gosta de mulher e cerveja gelada Vou dar um grito aí, só quem for solteiro, que veio pra curtir esse seu maneiro Hoje nós vamos secar o baio, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, vai beber sem parar Hoje nós vamos secar o baio, vou encher e derramar Hoje nós vamos secar o baio, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, vai beber sem parar Hoje nós vamos secar o bairro, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, e sou eu quem vai pagar Vou dar um brinco aí, quem gosta da balada Que gosta de mulher, de cerveja gelada Vou dar um brinco aí, só quem for solteiro Que veio pra curtir a pegada do vapeiro Vou dar um brinco aí, quem gosta da balada Que gosta de mulher, de cerveja gelada Vou dar um brinco aí, só quem for solteiro Que veio pra curtir, esse é o seu maneiro Hoje nós vamos secar o bairro, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, vai beber sem parar Hoje nós vamos secar o bairro, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, e sou eu quem vai pagar Hoje nós vamos secar o bairro, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, vai beber sem parar Hoje nós vamos secar o bairro, vou encher e derramar Hoje nós vamos secar o bairro, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, e sou eu quem vai pagar Vem, cheiro e derramar Cheiro e derramar Hoje nós vamos secar o bairro, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, vai beber, vai beber, vai beber tem Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou passar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado Se a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou passar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer a paixão errada Esquecer o que passou Só não quero é voltar Só não quero é voltar Conviver com esse amor Só não quero é voltar Conviver com esse amor Conviver com esse amor Conviver com esse amor Conviver com esse amor Conviver com esse amor